Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal e intuitiva para Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Virgem. É uma leitura geral, peço a você que pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar, liberte para o Universo que pode servir para outra pessoa e dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa para ver se alcança maior ressonância. Lembrando sempre de que a leitura pode sim estar espelhada e se você estiver lidando com alguém desse signo, pode ser que eu esteja falando diretamente com você. É uma leitura atemporal e ela passa a valer a partir do momento em que a espiritualidade te entrega essa mensagem. Vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para que você possa entrar em conversa direto comigo no WhatsApp. Se você sentir no seu coração a necessidade de fazer uma leitura particular, informo que a minha agenda está aberta. Também vou deixar os links para que você possa fazer o seu mapa astral, o seu mapa numerológico cabalístico e também vou deixar o catálogo digital de adesivos e joias de unhas. Ok, Virgem? Recados dados. Vamos iniciar aqui abrindo o seu campo com a energia de arcano maior. Gratidão, universo. Que a espiritualidade tenha te falar nesse exato momento que você chegou aqui nesse vídeo. Gratidão. A sacerdotisa. É uma energia que fala muito, né? Aqui eu sinto a energia de algo que chega a incomodar, né? Algo que incomoda, que está dentro da gente. E é algo que pode ser um segredo ou é algo que não está sendo vivenciado da maneira que deveria ser, Virgem. E você sente que poderia explorar isso de alguma forma. Isso pode ser um relacionamento. Isso pode ser uma capacidade que você tem, um dom, um talento. Mas essa questão de você prender dentro de você e não conseguir explanar, não conseguir colocar para fora. Isso incomoda. Isso às vezes dói, fere, magoa. Mas aqui nós vamos entender melhor. Pode ser um relacionamento, né? Alguma coisa que você queria vivenciar no potencial pleno, mas por algum motivo você não consegue. Um condicionamento ou algo do tipo. Mas nós vamos entender melhor aqui com o tarot. Ok, Virgem? Desde já, gente, eu quero agradecer a todo mundo que é inscrito. Agradecer pelo apoio. E convidar você que ainda não é inscrito, que está me conhecendo hoje, se inscreva no canal. E, gente, deixe o seu gostei como forma de gratidão. Seu like é muito importante para o crescimento e desenvolvimento desse canal. É um desafio muito grande estar aqui no YouTube. E eu conto com esse apoio de vocês para que a gente possa crescer juntos. Eu sou muito grata por isso. Vamos lá? Gratidão, universo. Energias para o signo de Virgem. Por favor, qual a primeira energia? Rainha de Paus. E ela, a Rainha de Paus, ela é sempre uma pessoa, né? Que quer, pode ser que vocês tenham um pote no mapa, Ares, Leão, Sagitário. Mas é sempre uma pessoa que quer dividir, né? A energia que ela tem, a muita energia que ela tem. Ela pode fazer muita coisa. E ela sabe que ela consegue aqui ajudar outras pessoas. Dividir a sua prosperidade. Dividir a sua prosperidade, a sua abundância com os outros. Entende? Aqui, realmente, pode ser alguma coisa que você quer cocriar. Alguma coisa que você quer fazer. E que você está cheio, cheia de energia para fazer isso, Virgem. Mas por algum motivo, e que você quer, você tem essa ânsia, esse ímpeto de dividir, de mostrar para as pessoas os seus dons, os seus talentos, de cocriar algo, de fazer algo. Uma energia do fogo aqui. Pode ser que vocês tenham muito forte isso. Por algum motivo, está sendo reprimido. Vamos ver aqui o que é. O louco é alguma coisa que, ou vocês, olha, roda da fortuna, isso vai mudar, isso vai virar, tá? É alguma coisa que vocês querem fazer e, por algum motivo, está sendo reprimido. Pode estar sendo reprimido por vocês mesmos, sabe? Porque, muitas vezes, a sacerdotisa é aquilo que você sente, você tem a intuição, mas você acaba não partilhando com alguém. É como se você precisasse de aprovação das pessoas para saber se aquele seu talento ou se aquele seu projeto, ele tem um fundamento, ele vai dar certo, tá? Mas a espiritualidade fala, se for um trabalho criativo, principalmente, a gente manifesta a energia criativa. O pensamento é criativo. Então, primeiramente, você precisa acreditar em si mesmo, virgem, para que você possa cocriar algo. Segundo, você precisa escutar a voz do seu coração, a sua voz interior, que é a sacerdotisa dentro de você. Você precisa escutar essa voz interior, né? Gritando, querendo sair os seus dons, as suas habilidades, o que você quer fazer, o que você quer cocriar. Você precisa acreditar e só vai. Energia do louco. Agora, eu quero ser feliz. Aqui, muitas pessoas podem estar chegando a um momento da sua vida de maturação, de entendimento, onde você não tem mais por que dar ouvidos às influências externas, as opiniões alheias, para que você possa cocriar algo, fazer algo, viver um amor, viver um projeto, viver um sonho. Então, aqui é realmente você se desinibindo, saindo dessa opressão, que pode ter sido imposta por você mesmo, pela falta de crença em si mesmo, como pode também ter sido influência de outras pessoas. Mas, aqui é você não se contendo mais. Então, são duas energias que falam de não se conter mais dentro de si. E o louco é você iniciar uma nova jornada na sua vida, passando por um portal, onde você agora quer vivenciar a vida que você nasceu para viver. Você agora quer fazer o que você nasceu para fazer. Não tem uma vida padronizada dentro do que os outros acreditam para você, ou até mesmo você pode ter se contado essa história e ter acreditado nisso. Mas, aqui é que você não consegue ficar em paz consigo mesmo, porque aqui é a energia de iniciar uma nova jornada, o louco, carta número zero. E agora é uma nova jornada baseada nas suas crenças, no que você acredita e no que você tem para dar ao universo, às pessoas, ao mundo. Tem muito isso aqui. Uma energia muito forte de doar, de partilhar o que você tem com o mundo. Vamos lá? Que está a seu favor, signo de virgem? Por favor. Rei de espadas. O que está a seu favor é que tem solidez. É que tem raciocínio, tem estratégia. Pode ser que vocês tenham forte no mapa. Gêmeos, Libra, Aquário. Aqui, para muitos, tem a ver com sonhos. Seis de paus, sonhos, realizações. Coisas que vocês precisam realizar, materializar. Energia de fogo muito forte também. Mas, o que tem de vantagem para vocês é que tem coerência. Embora vocês precisem colocar a cabeça no lugar, trabalhar o emocional, se equilibrar, para que vocês possam coordenar aqui os seus acontecimentos na sua vida. Tem a energia do louco e a energia do rei de espadas. O louco, ele quer vivenciar, o rei de espadas, ele calcula muito. Ele racionaliza muito. No entanto, aqui, a espiritualidade fala que o que você quer vivenciar, ele tem coerência, ele tem base sólida. Entende? Então, aqui é você calcular melhor, ter um pouquinho de cuidado para não agir precipitadamente. Mas, se tem coerência, simplesmente vá, simplesmente viva. Seja livre para viver o que você quer viver, virgem. Porque tem cabimento. Faz sentido. Não só para você, mas para quem você quer ajudar com essa sua energia ou ajudar de alguma forma. Mesmo que seja artístico, a própria expressão artística, ela ajuda com mensagem, como influência. Gente, e falando nisso, eu quero aproveitar para convidar vocês a também assistirem a sua leitura musical, que é uma leitura aqui, projeto novo do canal, onde a música faz parte do seu oráculo. Dê uma olhadinha, você pode se surpreender demais com essa leitura. Eu vou deixar aqui no card, em algum lugar, a sua leitura musical, tá? Eu lembrei disso porque, realmente, lembrando de coisas artísticas que podem levar mensagens para as pessoas, dependendo da forma como você expressa isso, tá? Rainha de Paus. Vamos lá. Qual o desafio para o signo de virgem em relação a isso tudo? Qual o desafio? Desafio para o signo de virgem. Energia do diabo. Tá? Aqui pode ser que tenha realmente opressão, que tenha condicionamento, como vimos lá no início da sua leitura. Tá? Aqui você precisa fazer escolhas. Dois de Paus. Você tem o mundo em suas mãos. Aqui nós estamos falando de talentos. Também pode ser de amores. Para algumas pessoas vai ressoar como algo que precisa ser vivenciado, relacionado à vida amorosa. E que aqui tem uma condição que oprime um amor, um relacionamento. Pode ser um triângulo, pode ser qualquer coisa que te prende dentro de um relacionamento. Ou para que você não vivencie um relacionamento. E o seu desafio é realmente ou aceitar se condicionar a algo ou fazer as suas escolhas. Ou se aceitar se condicionar a algo temporariamente para que você dê continuidade aos seus projetos. Ou então é fazer as suas escolhas e se libertar dessas amarras. Se libertar das correntes invisíveis que te prendem a algo. Porque realmente a energia do diabo é algo mental, né? Aqui também lembrando que pode ser a mesma energia de antes. A opressão, a limitação. Cuidado com as energias externas de manipulação de pessoas que podem aqui. Tá falando que você não deve viver isso, que você não deve fazer isso. Que não tem coerência, que não tem fundamento. Aqui a espiritualidade está te falando que tem, virgem. Tá? Então cuidado. Porque você não sabe porque aquela pessoa está te influenciando a não seguir o seu sonho. A não seguir os seus objetivos. Então escute a sua voz interior que é a sacerdotisa dentro de você. Cuidado com os pensamentos obsessivos. Cuidado com as energias externas de manipulação de outras pessoas. E com a sua própria tendência a te levar a incapacidade. Ou acreditar na incapacidade. E duvidar das suas habilidades aqui. Esse é o desafio pra vocês. Agora o conselho. Conselho para o signo de virgem. Por favor, universo. Sou grata por essa oportunidade. Qual o conselho para o signo de virgem? As copas. O conselho é que isso te faz feliz. É que isso é o que dá sentido pra sua vida. Olha quem tá aqui no fundo do deck. Outros seis. Outros seis que falam de sonhos. Outros seis que falam de realização. Outros seis que falam de habilidades do passado. Ou sentimentos do passado. Ou pessoas do passado. Que você já viveu um amor. Deixou de viver. E agora você pode vivenciá-lo novamente. Porque é isso que te faz feliz. E o as de espadas. Perdão. O as de copas. É o as do amor. É dos sentimentos transbordando. É o que te faz feliz. É o que te completa. Então o conselho é realmente você ouvir a voz do seu coração. Fazer os cálculos necessários. Não agir por impulso. Então pra muitos pode ser sim. Que a espiritualidade esteja te falando pra você. Planejar melhor as coisas. Planejar melhor as coisas. Pode ser que haja um condicionamento aqui. Temporário. Que você precise aceitar. Por algum motivo. Tá. Mas. Que você pode se libertar. Calculando melhor. Você pode se libertar desse condicionamento. Fazendo os seus planos. Né. Pra que você possa vivenciar o que você quer. O que você deseja. O que você ama. O que te dá sentido. O que te faz feliz. Ok virgem. Vamos fazer aqui o fechamento dessa leitura. Mais uma energia pra fazer o fechamento da sua leitura. Por favor. Universo espiritualidade. Gratidão. A torre. Energia da torre. Aqui é realmente. E o cavaleiro de espadas no fundo do deck. Que são as mudanças. As mudanças que acontecem de uma forma radical. De uma forma. Pra muitos até mesmo inesperada. Mas aqui eu sinto uma energia muito grande de planejamento. No entanto. Aqui é vocês planejando melhor. Planejando melhor as coisas. E a torre é esse rompimento das amarras que te prendem e te limitam. Essas amarras podem ser suas internas. O seu próprio condicionamento. Ou pode ser a pessoas que você está lidando. Que aqui vem te limitando. Limitando o seu poder. Limitando a sua capacidade. A torre é você mexer nas estruturas para modificar o seu destino. Ok virgem. É isso que eu tenho para vocês. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Agradeço por você ter ficado até o final desse vídeo. Desejo ótimos dias. Um grande beijo. Um grande abraço no seu coração. E até a próxima leitura. Gratidão. E até a próxima leitura.